Você já reparou quantas pessoas têm sofrido de problemas no coração ultimamente? E você, está sofrendo sintomas como palpitações, fraqueza, tonturas ou até falta de ar e dor no peito? Você verifica o seu pulso e tem a sensação de que ele está fraco ou que o pulso está acelerado? Quando esses sintomas aparecem de forma repetida, pode ser sinal de que o coração está sofrendo de arritmia, que ele está funcionando em ritmo mais acelerado ou mais lento do que deveria. Mas o que mais me chama a atenção é que esses problemas de saúde se intensificaram bastante nos dois últimos anos. O que será que está acontecendo? Nesse vídeo vou te contar as principais causas por trás da arritmia cardíaca e as formas naturais de cuidar dos seus sintomas. Fique aí até o final porque vou passar várias dicas para te ajudar com esse problema. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Alô Machado Dutra, sou médico e esse é o nosso canal de saúde mais completo em língua portuguesa do YouTube. Eu, como médico da medicina funcional integrativa, sempre gosto de olhar com atenção os efeitos colaterais dos medicamentos que meus pacientes estão usando. Por exemplo, falando do coração e do sistema cardiovascular, existem várias complicações que muitos medicamentos podem trazer como arritmias, AVC, taquicardia ou pressão alta. Infelizmente, muitos normalmente não verificam quais são as verdadeiras causas por trás desses problemas. Um batimento cardíaco irregular pode significar que o coração bate muito rápido, muito lento ou com ritmo irregular. Quando isso acontece, você sente uma vibração no peito ou uma sensação de que o coração está saltando dentro do peito. Você sente isso ou já sentiu? Começou antes ou depois da pandemia? Conta aqui nos comentários. A fibrilação atrial é o tipo mais comum de arritmia cardíaca e ela ocorre quando o batimento de uma das cavidades do coração, no caso um dos átrios, é irregular e o sangue não flui tão bem quanto deveria em condições normais. O grande problema da fibrilação é a formação de coágulos, que no caso, quando acontece no átrio direito, pode formar trombos nos pulmões e quando acontece no átrio esquerdo, pode mandar trombo para o cérebro. A taquicardia acontece quando o batimento cardíaco é muito rápido. Já um batimento cardíaco muito lento é chamado de bradicardia. Uma coisa que ouvimos com frequência quando passamos por uma consulta médica é que uma doença cardíaca ou um sintoma com uma taquicardia podem ser causados por pressão alta, por coágulos sanguíneos, por um colesterol elevado ou até mesmo pode ser psicológico. Francamente, pessoal, não acho que esta seja a melhor maneira de abordar esse problema de saúde. Colocando o rótulo de que apenas essas três causas existem. Cada vez mais tem atendido pacientes na clínica que possuem mais conhecimento integrado em saúde do que muitos profissionais de saúde por aí. Então não podemos insultar a inteligência das pessoas repetindo mantras que aparentemente explicam tudo mas que não querem dizer nada ao mesmo tempo. A abordagem correta, na minha opinião, é tentar identificar quais são as causas reais que estão adoecendo as pessoas. Claro, comer menos sal pode ser importante para alguns casos, mas qual será o estilo de vida do paciente? Que tipo de sal costuma consumir? Será que ele está se alimentando adequadamente ou será que ele come muito fast food e industrializados? Como já dizia Hipócrates, o pai da medicina, entre aspas, que seu alimento seja seu remédio e que seu remédio seja o seu alimento, fecha aspas, olha o que é importante que eu vou falar agora. Sabendo que os eletrólitos, como sódio, potássio e magnésio, fazem funcionar os músculos e nervos. Qualquer desequilíbrio desses minerais pode comprometer a função do coração, pois a função cardíaca nada mais é do que um grande músculo que funciona como uma bomba mandando sangue para todo o corpo. Será que seu médico investiga corretamente os eletrólitos? Ou ele tão somente prescreve um medicamento que combate a batedeira e está aparentemente tudo resolvido? Então a preocupação não deve ser só com medicamentos valopáticos, mas devemos também entender os suplementos para não errar na medida. Caso você faça a suplementação de eletrólitos, é importante tomá-los sempre por um período curto de tempo para que não ocorra um desequilíbrio entre eles. Se você toma potássio por muito tempo, então pode acontecer de baixar os seus níveis de magnésio. Existe ainda a relação entre cálcio e magnésio, se um baixa, o outro também baixa. Se você consome muito sal, então estará ingerindo mais sódio, o que levará o seu corpo a pedir mais potássio. Na realidade, todos esses eletrólitos estão relacionados uns com os outros e qualquer alteração em um deles pode impactar os demais. O coração bate em um ritmo bem determinado e se o coração passa a bater fora desse ritmo natural, então você terá um caso de arritmia. E qualquer desequilíbrio de eletrólitos pode causar arritmia no coração. Você sabia que o excesso ou falta de potássio podem causar arritmia? O mesmo acontece com o magnésio e o cálcio. A falta ou excesso de um deles pode desencadear o mesmo problema. Quando você obtém os eletrólitos a partir de uma alimentação natural, eles geralmente estão todos em equilíbrio e na proporção correta. Mas a má notícia também é que nem sempre a ingestão de alimentos naturais apresenta essa proporção adequada de eletrólitos. Pessoal, infelizmente nosso solo recebe somente três tipos de suplementação, nitrogênio, fósforo e potássio. Assim, o consumo de alimentos mais ricos em potássio irá causar uma deficiência de magnésio em você. E o mais interessante é que o magnésio tem efeito antistrombótico, protegendo contra a formação de coágulos sanguíneos. O magnésio também protege contra arritmias, pautações, ele é um bloqueador natural do cálcio, condição que protege o corpo da pressão alta. Os alimentos que consumimos atualmente estão muito pobres em magnésio, e isso aumenta ainda mais o desequilíbrio entre os eletrólitos. A pressão alta pode se instalar quando você tem deficiência de magnésio, de potássio e altos níveis de cálcio. Outra coisa que pode causar essas batedeiras no coração, além de péssima alimentação, é o estresse e ansiedade que cada vez mais nos adoece. Quando você passa no cardiologista e diz que tem alguns sintomas estranhos, como esse descompasso nas batidas do coração, ele muitas vezes vai dizer que isso pode ser uma doença psicossomática, ou uma doença causada pelo excesso de estresse. Se você não consegue dormir direito e tem uma vida muito agitada, pode sim desenvolver esses sintomas cardiovasculares. Mas, mesmo assim, o médico deve investigar outras causas. Outra coisa que tem causado arritmia ou problemas cardíacos nas pessoas, é a inoculação das terapias genéticas experimentais. A quantidade de pessoas caindo ou sofrendo de mal súbito aumentou drasticamente nos últimos dois anos. A própria doença atual do momento já deixou muitas pessoas com sequelas e problemas cardíacos. Já sabemos que o principal problema dessa doença e das picadas é o efeito inflamatório da proteína spike. Inclusive, fizemos um vídeo no canal mostrando como você pode fazer o detox da proteína spike utilizando produtos naturais. Alguns medicamentos utilizados para tratar as doenças cardiovasculares podem causar problemas sérios para a saúde do coração. Os bloqueadores de canais de cálcio podem causar, por exemplo, efeito colateral, como edemas nos pés, porque seu sistema linfático é dependente do seu sistema vascular. Inibir o cálcio pode causar a redução das contrações musculares que ajudam a empurrar esses fluidos em seu corpo pelas vias linfáticas. E claro, outro possível efeito colateral desse bloqueio do cálcio são as arritmias cardíacas. Parece contraditório, não é verdade? Medicamentos que fazem parte do mesmo problema que deveriam combater. Vamos ver mais alguns e o que eles fazem conosco. Agora, preste atenção. Os diuréticos que são usados para reduzir a pressão arterial podem provocar deficiência em potássio, magnésio, sódio e excesso em cálcio. Isso quer dizer que os diuréticos podem produzir indiretamente uma elevação na pressão arterial. Outro efeito colateral dos diuréticos é o maior risco para o desenvolvimento de diabetes porque eles aumentam os níveis de açúcar no sangue e também aumentam os níveis de colesterol. Outro medicamento, as estatinas, tem como efeito colateral o aumento da pressão arterial e dos níveis de açúcar no sangue. Pessoal, eu devo lhe contar a verdade. Toda vez que você tem um tratamento para uma doença causando sintomas que fazem parte do próprio problema, então você não tem a solução verdadeira que vai resolver o seu problema de saúde. E o que dizer do uso da vafarina? Ela é um anticoagulante que serve para afinar o sangue, mas que bloqueia a vitamina K1 e que tem como efeito colateral a calcificação do sistema vascular e o aumento da pressão arterial. Mais um exemplo para você entender de vez. Você já ouviu falar dos beta-bloqueadores? Eles servem para bloquear os receptores da noradrenalina e para auxiliar na redução da pressão arterial. Mas tem dois efeitos colaterais. Podem causar deficiência de potássio e de magnésio, o que pode aumentar o cortisol e adrenalina e disparar a arritmia cardíaca. E os inibidores de ERCA? Eles são antipertensivos que atuam sobre os hormônios e têm a intenção de reduzir a pressão arterial. Mas, como efeito colateral, aumentam a retenção de potássio e diminuem os níveis de magnésio. Todos esses tratamentos praticamente desprezam os eletrólidos e fazem parte do problema que supostamente deveriam combater. Todos esses medicamentos que acabei de falar podem causar sintomas de taquicardia e até arritmias. Pessoal, não estou dizendo aqui para você abandonar o seu tratamento se você usa algum desses medicamentos que eu mencionei, mas que deve avaliar com o seu médico se realmente são necessários e se há possibilidade de arrumar o problema de uma maneira mais natural, ok? Existem várias causas reversíveis de pressão alta, que eu vou citar aqui. Mas é importante deixar claro que alguns casos de pressão alta e arritmia não vão se resolver tão somente com a correção do magnésio, da vitamina D3, da K2, do potássio, a correção do hipotireoidismo ou do ácido úrico elevado ou da resistência insulínica, pré-diabetes e diabetes. Devemos nos preocupar em primeiro corrigir as deficiências e excessos e somente depois, em caso de falha, partir para os fármacos com efeitos colaterais. A alimentação moderna está nos deixando muito doentes. Já falamos aqui no canal do efeito que os óleos vegetais mais comuns produzem no seu organismo. O óleo de soja, milho, canola ou girassol tem alta concentração de ômega 6, que causa inflamação em todo o corpo. A simples substituição desses óleos pelo azeite de oliva, manteiga ou óleo de coco pode transformar a sua vida. Pense com carinho em diminuir os carboidratos refinados e aumentar a ingestão de gorduras boas, pois isso irá ajudar a corrigir a sua produção de hormônios. Aumentar a qualidade de vida e atuar na melhora das doenças cardiovasculares e os sintomas relacionados a elas. Pessoal, vou falar aqui um pouco dos sintomas de quem tem um problema de arritmia. Esses batimentos descoordenados, quando leves, geralmente são inofensivos. Mas se eles continuarem por muito tempo, então você pode desenvolver os seguintes sintomas. Fadiga, tontura, desmaio, ansiedade, falta de ar, sudorese, dor no peito ou mesmo colapso. Durante uma arritmia, o coração pode não ser capaz de bombear sangue suficiente para o corpo, o que pode danificar o cérebro, o coração e outros órgãos. A fibrilação atrial é uma condição cardíaca que faz com que as cavidades do coração, chamadas de átrios, batam em um ritmo irregular, às vezes mais rápido, que pode resultar em má circulação, fumação de trombos e outros problemas cardiovasculares. Enquanto algumas pessoas desconhecem totalmente que tem fibrilação atrial por não apresentarem nenhum sintoma significativo, outras experimentam sintomas que às vezes podem parecer bastante assustadores, o que inclui coração acelerado, palpitação no peito e até mesmo a sensação de que seu coração vai explodir. Um estudo recente mostrou que a fibrilação atrial parece ser mais comum em mulheres do que em homens, afetando adultos, principalmente com idades entre 45 e 60 anos. As fibrilações atriais são geralmente consideradas problemas crônicos de saúde, pois os sintomas podem durar muitos anos ou até mesmo por toda a vida. Os sintomas podem ser bem administrados com o uso de medicamentos em alguns casos, e também uso de suplementos e algumas mudanças de estilo de vida, o que inclui redução e alívio do estresse, a redução da inflamação e melhoria da dieta. Agora escute isso com muito cuidado e pense se você se identifica. Se o que eu vou te falar parece familiar na sua vida, vou juntar alguns possíveis problemas de base, raiz, que podem estar por trás do seu coração acelerado. A pandemia mexeu com o nosso emocional, você sabe que ter ficado trancafiado em casa assistindo notícias pesadas e muitas vezes sensacionalistas te deixou com medos e incertezas e te deixou mais ansioso. Para piorar, você ficou pedindo comida pronta, puro aplicativo, ficou sem fazer atividade física, ficou sem exposição solar para poder produzir a sua vitamina D, que é uma aliada da saúde do coração, e ficou sem estimular a produção de melatonina diurna, que é um poderoso antioxidante do nosso corpo. Algumas pessoas que tiveram coronga estão com sintomas persistentes, pós-doença, e um desses problemas é a arritmia cardíaca. E para piorar tudo isso, ainda tivemos as terapias genéticas, das picadas que trouxeram a perigosa proteína spike circulando dentro de você e como consequência a piora da saúde cardiovascular. Então eu digo que são muitos fatores envolvidos e o seu médico em consulta deve entender como foi sua vida e rotina nesses últimos anos e abordar todos esses fatores para chegar à raiz do problema e ao melhor e mais natural tratamento possível. Então, para resumir, se você apresenta arritmias ou batimento irregular, você deve considerar os seguintes problemas, muito estresse e ansiedade na sua vida, alguma doença coronariana de base que você talvez não saiba que tenha, algum medicamento que você possa estar usando e que pode estar causando o coração acelerado. Deve considerar também o desequilíbrio de eletrólitos, como mencionei no começo desse vídeo. Também ficar atento à carência nutricional, como por exemplo, uma anemia que pode causar taquicardia. Alterações na glândula tireoide podem também causar sintomas tanto de taquicardia como de bradicardia. Verifique a suplementação que você está tomando, se está usando por muito tempo, alguma que pode causar desequilíbrio em outros minerais e vitaminas. Excesso de suplementação de iodo ou potássio pode causar, por exemplo, o coração acelerado. Quando temos deficiência em vitamina B12, para conseguir fazer chegar a todo o corpo níveis adequados de oxigênio e compensar um número insuficiente de glóbulos vermelhos, o nosso coração pode ter que aumentar o ritmo e bater mais depressa, causando palpitações. Agora quero compartilhar os tratamentos naturais para os batimentos irregulares do coração. Uma das possibilidades é fazer manobras ou exercícios sobre o nervo vago para desacelerar um batimento cardíaco rápido. Fazendo isso, ocorre uma estimulação reflexa desse nervo vago que libera o neurotransmissor acetilcolina que pode retardar os impulsos elétricos que fazem esse batimento cardíaco acelerado. O nervo vago é o nervo craniano mais longo que vai do tronco cefálico ao abdome. Ele faz parte do sistema nervoso involuntário e comanda procedimentos corporais inconscientes como manter a frequência cardíaca constante. Comer alimentos anti-inflamatórios é importante porque eles contêm antioxidantes e fitonutrientes que vão diminuir a resposta hiperativa do sistema imunológico. Gorduras saudáveis e proteínas animais ajudam a equilibrar os níveis de colesterol e aumentar o colesterol bom ao HDL. Coma legumes de todos os tipos, frutas, ervas, especiarias, gorduras saudáveis como abacate e azeite de oliva. Os efeitos benéficos da atividade física na saúde cardiovascular são bem documentados e não vou me estender nisso porque você sabe muito bem dos benefícios do exercício físico e como ele melhora a pressão arterial e o perfil de gordura. É fundamental que as pessoas se envolvam em atividade física diária para manter o coração saudável e tente manter um peso saudável para minimizar os riscos. Existem alguns alimentos que podem ajudar você a combater as doenças cardiovasculares. Um deles é o salmão selvagem, que é muito rico em ômega 3 e pode ajudar a evitar o entupimento das artérias. Você também pode usar suplementos de ômega 3 de boa qualidade. As frutas cítricas, como a laranja e o limão, são ricas em vitamina C, um poderoso antioxidante que certamente ajudará a limpar o seu corpo e manter sua pressão arterial mais equilibrada. Então, aquela água com limão, diariamente, é top também para o coração. As nozes e castanhas possuem ácidos graxos e gorduras insaturadas que contribuem para a saúde do seu coração. A vitamina D é essencial para a saúde de todo o organismo e também do coração, pois ela estimula a circulação sanguínea e sua falta pode causar aumento da pressão arterial e, como consequência, a taquicardia. Se você quer baixar a inflamação do seu corpo, então deve consumir o açafrão da terra ou cúrcuma, excelente para equilibrar as gorduras do seu sangue. Já a taurina tem um papel importante no coração por participar do processo de contração do órgão e pode ajudar a equilibrar o ritmo cardíaco, diminuindo o sintoma de coração acelerado. A coenzima Q10, a L-carnitina, a D-ribose, o PQQ são todos suplementos excelentes para as mitocôndrias das células musculares do coração e vão ajudar muito a melhorar palpitações. Todos os elementos que estamos citando aqui já foram falados em algum momento em vídeos do canal. Faz uma busca no YouTube com os termos meu nome, Alain Dutra, e cada um dos suplementos aqui mencionados. Assista uma segunda e terceira vez, pause esse vídeo quando necessário e faça suas anotações. Outros 7 aminoácidos também podem ser capazes de melhorar a saúde do coração, deixando as atéreas mais flexíveis e diminuindo a pressão nos vasos sanguíneos e também as arritmias. Então vou citar um estudo do Reino Unido. Cientistas da Universidade de East Anglia analisaram a dieta de 2.000 mulheres e constataram que o grupo que consumiu uma quantidade maior de ácido glutâmico, arginina, cisteína, glicina, histidina, leucina e tirosina, apresentaram melhoras significativas no sistema circulatório. Isso porque essas partículas estimulam a liberação de óxido nítrico, responsável por dilatar as artérias, deixando o caminho livre para o sangue passar com facilidade. Gosta de chá verde? Ele é rico em catequinas e tem efeito antioxidante e anti-inflamatório, além de ajudar no sistema de controle de colesterol e metabolismo. A melancia, que também contém óxido nítrico, vai ajudar a melhorar a elasticidade de suas artérias. Amigos, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Como sempre peço, não esqueça de compartilhar as informações com seus amigos e familiares, de deixar o seu like e de clicar em inscrever-se. Deixe a sua sugestão de tema de vídeo nos comentários abaixo. Um grande abraço e um beijo no seu coração.